Música Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião, agora para todo o Brasil por meio do novo sinal em antenas parabólicas. Espalhe esta notícia e veja como sintonizar em nosso site, tvhorizonte.com.br. Hoje eu converso com o teólogo Afonso Murad, ele é professor na FAG, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte. A nossa conversa é sobre ecoteologia, religião e consciência planetária. Murad, o que a gente pode chamar de consciência planetária? O que quer dizer esse desafio, essa expressão? Essa palavra tão bonita, ela é ao mesmo tempo uma realidade e um ideal a conquistar. A consciência planetária é fundamentalmente essa consciência de que nós, seres humanos, somos parte da Terra e somos responsáveis para que essa Terra continue habitável. E que hoje, cada vez mais, o mundo é um só. As fronteiras geográficas, culturais vão se rompendo. Isso faz com que a gente tenha uma preocupação não só com a nossa realidade local, mas a partir dessa realidade local entender que nós temos um destino comum, que nós todos habitamos o que se chama a casa comum, que é o nosso planeta. Bom, o debate de fundo é o debate sobre a questão ecológica. E você defende três vertentes na perspectiva ecológica. Explica um pouco para a gente sobre essas vertentes que você tem. Olha, isso foi uma classificação que eu fiz, a partir do que eu fui estudando. Então, eu digo que a ecologia, ela é um saber, uma ciência, e a ciência que estuda, como diz Fritz Schof Capra, sobre a relação, a interdependência de todos os seres que habitam a nossa casa comum, ou seja, os seres chamados abióticos, que não têm vida, mas são fundamentais para a vida acontecer, que é o ar, o solo, a água, a energia do sol, e os seres bióticos, os seres vivos. Desde aqueles mais elementares, os micro-organismos, como bactérias, algas e fungos, passando pelas plantas, desde a graminha até as grandes árvores da Amazônia, e os seres vivos, animais, desde os insetos até os mamíferos, os chamados mamíferos superiores, primatas, e nós, os seres humanos. Então, a ecologia e as ciências ambientais, hoje, são uma grande área do saber, que tem se desenvolvido muito. Depois, eu mostro que a ecologia não é somente um saber, é um grupo de pessoas e de movimentos e de associações do mundo inteiro que se empenham para que a vida continue pulsando no nosso planeta, na sustentabilidade. Então, há uma dimensão ética e prática básica na ecologia. E a terceira decisão que eu faço é que esse empenho na luta da defesa do planeta acaba mudando a nossa cabeça. O nosso jeito de entender a relação do ser humano com as outras criaturas, com os outros seres. É aquilo que se diz que a ecologia se transformou num paradigma, ou seja, um modelo de compreensão que critica o antropocentrismo, aquela ideia de que o ser humano é o reizinho, que está no centro de tudo, que todos os outros seres são coisas ou são objetos a serviço do humano, para uma perspectiva relacional. Nós estamos no centro, sim, mas não sozinhos. Estamos em relação de interdependência com os outros seres. Então, as três vertentes são ciência, prática e paradigma. O Leonardo Boa fala em quatro vertentes. O que vocês aí diferem? Eu penso que são formas didáticas de abordar. O Leonardo vai distinguir entre a ecologia superficial e a ecologia profunda, entre a ecologia que ele fala de que é um ramo da ciência, do que ele chama do saber dos saberes. Então, eu penso que são formas didáticas de abordar a mesma questão. Eu tenho uma admiração profunda pelo Leonardo. Eu me sinto discípulo dele em todo o caminho que ele fez e realmente é um homem que deixa para a humanidade uma contribuição extraordinária nesse sentido de perceber que há uma relação profunda entre a ecologia e a causa da defesa da humanidade, principalmente dos mais pobres. Vamos falar em sustentabilidade. Aliás, nós estamos também falando disso o tempo todo. Quais são os desafios para a sustentabilidade, uma cultura da sustentabilidade? Rapaz, isso aqui parece vários programas. Eu quero destacar... Esse é só o primeiro, então. Eu quero destacar algumas aqui. Primeiro, me parece que é a criação dessa nova mentalidade. A começar com as crianças, os adolescentes, que é essa perspectiva de que nós somos responsáveis pela continuidade da vida do planeta. Então, essa cultura do cuidado que precisa ser cultivada cada vez mais na educação formal, nos espaços humanos, na mídia e também nas igrejas cristãs e nas religiões. Então, à medida que a gente tem esse novo olhar, eu diria, de reconquista do encantamento, de que os outros seres não são coisas, são outros que merecem ser respeitados. Então, esse é um grande desafio. Outro concreto é traduzir cada vez mais a sustentabilidade em atitudes pessoais, em gestos comunitários e em posturas institucionais. Você me falava no intervalo que vocês estão renovando a cadeira do programa, que em vez de comprar uma cadeira nova, mandaram reciclar a cadeira. Sim, exatamente. Pois, quer dizer, esse é um gesto pequeno, mas traduz uma nova mentalidade. Então, aí nós temos aqui grandes desafios, que é, por exemplo, toda a nossa visão sobre resíduos, sobre lixo. Só se você, telespectador, experimente na sua cidade, no aterro sanitário da sua cidade. É de assustar a gente ver a quantidade de resíduos que nós geramos. Então, tem toda uma política de reduzir a geração de resíduos, da gente consumir aquilo que a gente precisa e não mais do que isso. E aí se coloca o principal desafio, que é repensar o sistema todo do nosso planeta de produção, exploração, produção, transporte, consumo, descarte e reciclagem dos produtos. E mais, a espiritualidade. Uma ecoespiritualidade que toque o nosso coração, que nos faça avançar, sermos mais evoluídos na nossa forma de nos relacionarmos com a gente mesmo, com Deus e com os outros. Um ponto para o qual esse debate sempre aponta é a ética do bem viver. Tem sido muito trabalhado esse tema. O que você tem a nos dizer sobre essa ética do bem viver? Olha, a expressão bem viver, na América Latina, ela foi tomada dos povos andinos. E os povos andinos têm uma perspectiva muito bonita. A gente não vive para trabalhar. A gente não vive para produzir e ter sucesso. A gente vive e está aqui nesse mundo para construir junto com os outros seres, para florescer junto com os outros seres. Então isso faz com que a gente não tenha essa neura maluca de sempre ter sucesso, de sempre se querer o primeiro, de ter e ter coisas. É uma postura diferente da nossa maneira de nos relacionarmos com a gente mesmo. Então você favorece relações humanas fortes, intensas, vínculos. Vínculos com as plantas, com os animais, cuidado com a água. Então eu penso que esse tema do bem viver é extraordinário. Quem é que hoje não quer cultivar isso? Talvez falta coragem, falta capacidade de renúncia em muita gente. Mas esse desejo está implícito no coração humano hoje. Quer dizer, a gente cansou dessas coisas de consumo maluco, de experiências que se alternam umas às outras, se a gente não aprende nada com elas. Então eu penso que o tema do bem viver é extraordinário. É um grande ideal para a humanidade hoje. Em uma palavra, como é que a gente associa ecologia, sustentabilidade, consciência planetária e bem viver? Para a gente concluir o programa. Cuidado, sensibilidade, ações transformadoras. Dessa forma a gente articula todos esses elementos da ecoteologia. Eu penso. E uma espiritualidade a serviço da vida em toda a sua extensão. Bem, Muradio, obrigado pela sua participação aqui. O livro Ecoteologia pode ser encontrado nas livrarias do Ramo. Foi publicado pela Paulus. E vou aproveitar também para falar do outro livro que você trouxe aqui, que é o Cuidar da Casa Comum, Chaves de Leitura Teológicas e Pastorais, da Laudato Si, publicado pela Paulinas. Então, muito obrigado por você ter participado aqui conosco. Tá bom, e eu conto com você, telespectador, faça também a sua parte. É muito importante para fazer uma grande corrente do bem, porque o mais um é sempre mais que dois. Obrigado, Muradio. O Religar e Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Conheça nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br barra ppgcr. O Religar e de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte, e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto